Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Casa das Cores, casa com você, NSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Salve, salve, meus amigos. Quarta-feira, 17 de agosto de 2022, uma manhã diferente aqui em Três Lagos. Manhã chuvosa, um clima agradável. Avisamos que ia mudar o tempo e mudou. Estou ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivo na Cultura FM e também no Facebook. Facebook.com.br, JP News MS. Facebook.com.br, Cultura TVC. Como é que está sendo a sua quarta-feira? Espero que esteja sendo tudo agradável por aí. No Facebook, já aproveita aí, curte, comenta à vontade e compartilha também. Manda aí para o seu primo que mora longe, mas que quer saber das notícias aqui de Três Lagos. Tá certo? Vamos aos destaques do programa de hoje. Bom, chove desde as primeiras horas desta quarta-feira e a temperatura começa a cair a partir de amanhã, quinta-feira. A Prefeitura de Três Lagos, por meio do setor de endemias, começou o trabalho do projeto do Encolera Cão, que é um projeto de combate à leishmaniose. O campus Três Lagos da Universidade Federal realiza até a próxima sexta-feira a Semana do Desenvolvimento Profissional. E hoje tem RCN em ação com Teco Medina. Bom, no TVC desta quarta-feira você vai saber também. Cruzamentos de avenida ganham conjuntos semafóricos e Departamento Municipal de Trânsito pede a atenção dos motoristas. Olá, bom dia para você, bom dia a todos. Daqui a pouco uma reportagem que traz um grande alerta, principalmente a saúde dos mais jovens. Trata-se do grande uso dos cigarros eletrônicos. A reportagem completa é já já. Olá, Israel, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre um furto que aconteceu ali na rodoviária municipal de Três Lagos. É já já. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Que bom ter a sua companhia nesta quarta-feira. Olha só, gente, todo mundo reclamando da falta de dinheiro, que é a inflação, que não tem dinheiro para pagar a conta. Mas eu não estou vendo vocês aí participarem da promoção Pix Verde e Amarelo. R$ 500,00 na faixa. Meu amigo, não perca tempo. Manda sua mensagem para 992-3445-39. E, ó, eu vou te responder aí com um link para você preencher e poder faturar R$ 500,00 na sexta-feira. Hoje tem pré-sorteio. De segunda a quinta-feira a gente realiza aí o pré-sorteio, porque na sexta é o sorteio final com todo mundo. A Band da Cultura, de toda a programação da TVC HD, junta lá no caldeirão, mexe, mexe, mexe. E sortiu uma pessoa para levar R$ 500,00 nesta promoção Pix Verde e Amarelo. Você também pode mandar a sua selfie para esse WhatsApp. Você pode mandar a sua nota de áudio, a sua mensagem de texto, como eu já havia dito. E participe comigo, mande o seu recado. Quero mandar um recado lá para o meu cunhado. Ô, cunhado, pode mandar também. Fique à vontade, porque este programa é nosso, meu e seu. Tá certo? Bom, vamos começar, então, o TVC agora desta quarta-feira, justamente no setor policial. Porque um homem, gente, olha só, teve o seu celular furtado ao caminhar ali próximo ali da rodoviária. Meu pai do céu, hein? Ô, Rodrigo Lucas, conta pra gente aí como é que foi esse caso. Pois é, Israel, a gente volta a falar sobre furtos e roubos aqui na nossa região. E dessa vez, um furto que aconteceu ontem, ali na rodoviária municipal aqui de Três Lagoas. O que aconteceu? Um homem acionou a polícia militar porque, segundo ele, ele estava andando ali nas imediações da rodoviária quando foi abordado por uma mulher. Essa mulher, ela pedia dinheiro. Ele foi lá, deu a quantia que ela pediu. Quando ele andou mais uma quadra, ele percebeu que o seu celular já não estava mais com ele. Então, ele voltou até a rodoviária, conseguiu encontrar essa mulher e perguntou pra ela. Falou, olha, eu estava com o meu celular quando você me abordou, você foi a única pessoa que me abordou e eu não estou mais com o celular aqui. Você roubou meu celular? Você furtou meu celular? Aí a mulher, claro, negou, né? Não, eu não furtei o celular, não. Aí ele chamou a polícia, os policiais foram até o local, os policiais fizeram uma revista nos pertences dessa mulher e não encontraram o celular. Agora ele ficou no prejuízo, ficou no prejuízo do dinheiro que ele deu à mulher e também do celular que agora, com certeza, a polícia vai ter que investigar pra tentar encontrar esse celular e pra saber se realmente ele perdeu, se realmente ele esqueceu em algum lugar. Ele alega, Israel, e a todos que estão acompanhando o TVC, que ele foi furtado. Porém, a mulher nega e realmente com ela, os policiais não conseguiram encontrar nada, né? Agora, como eu disse, vai ter que ser feito todo um levantamento pra saber se realmente ele foi furtado ou esqueceu o celular em algum local. Israel, volto com você ao estúdio. Não entendi, foi nada. A explicação do Rodrigo aqui, houve esse bate-boca. Como é que é? Será que o cara queria aplicar o golpe na mulher e a mulher aplicava... Meu pai do céu! Agora, a situação lá na rodoviária tá tensa, hein? A situação ali na rodoviária aqui de Três Lagões tá tensa. Porque já passa as pessoas, né? Usuárias de drogas que ficam ali no entorno da praça ali, da Bíblia ali, né? E agora acontece isso? Complicado. Tem um recado importante pra te dar. Preste bem atenção. É o alerta de oferta da Casa das Cores. São ofertas imperdíveis para deixar o seu ambiente com mais cor e do jeitinho que você gosta. Mas corre, que é só agora no mês de agosto. Então, presta atenção no alerta de oferta da Casa das Cores que vai começar. Tinta latex Velo Mais, lata 18 litros, rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 279,90. Precisando renovar a cor do piso? Tinta para piso, Velo Piso. Lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. E tem mais, esmalte sintético Velo Cor, galão 3 litros e 600, a partir de R$ 82,90. Textura e grafiato, caixa de 20 quilos, tem várias cores e o melhor, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Vá até a Casa das Cores, lá na Avenida Capitão Linto Mancini, número 65, e aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca, Casa das Cores, casa com você. Agora uma reportagem especial, hein? Ele está na moda. O cigarro eletrônico é o maior sucesso entre a garotada. Mas, atenção, porque o produto é tão prejudicial quanto o cigarro comum e causa dependência e até problemas cardiovasculares. Isso sem falar na sua venda, que é proibido pela Anvisa aqui no Brasil. Lobo em pele de cordeiro. O queridinho dos jovens e até mesmo dos adolescentes, o cigarro eletrônico guarda mais prejuízos do que aparenta. Discreto, com cheiro agradável e que pode ser utilizado na roda entre amigos, o dispositivo virou moda e parece ser mais sociável, menos prejudicial que o cigarro comum. Parece, mas só parece, como explica o médico cardiologista Vitor Hugo Cavallini. É verdade que o cigarro eletrônico, ele tem alguns componentes junto com o metal, que eles se quebram no nosso organismo, formam algumas outras substâncias que elas atravessam nossos alvéolos pulmonares, chegando na corrente sanguínea. Então, com tudo isso daí, provoca um processo inflamatório muito grande, podendo alterar a parede das artérias coronárias nossas, das artérias do cérebro, tudo fazendo uma lesão endotelial que nós falamos, e desencadear um processo de aterosclerose, que é a formação de placa nessas coronárias, em todo o sistema vascular nosso. Então, ele é muito mais maléfico do que o cigarro convencional, o narguilê. Vapor, pod, tabaco aquecido, são diversas as nomenclaturas de um produto que se iguala ao final e são classificados como DEF, sigla de dispositivos eletrônicos para fumar, e que por isso se assemelham. Ele também tem nicotina, como o cigarro tem, como qualquer outro tem. Então, só que você usa ele com mais frequência, porque você usa ele em ambiente fechado, você pode usar ele em qualquer lugar, ele é prático, ele é fácil. Eles são muito maléficos à nossa saúde, principalmente à saúde cardiovascular. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o fumante brasileiro consome, em média, 17 cigarros por dia. Na comparação, o cigarro eletrônico possui uma taxa de nicotina no organismo equivalente ao consumo de mais de 20 cigarros por dia. Um a cada cinco jovens de 18 a 24 anos usa cigarro eletrônico no Brasil. O índice é de 10% entre os homens contra 4,8% das mulheres que já experimentaram. E um detalhe, a região que mais fuma cigarros eletrônicos é justamente onde Mato Grosso do Sul está, o centro-oeste, onde 11,2% da população admitiu fazer o uso do cigarro eletrônico. As estatísticas servem de alerta para o risco de câncer bucal, conforme a dentista e pesquisadora Maria Fernanda Martins. Pode ser transmitida por objetos, como o compartilhamento das bombas, de narguilhê, que infelizmente tem ganhado muito espaço no nosso estado. Nós temos que falar também do uso do tabaco sem fumaça, o tabaco de mascar, que é muito comum em ambientes country, que é bastante típico da nossa região. Em julho deste ano, a Anvisa decidiu manter a proibição da venda de cigarros eletrônicos no país, mas ainda não concluiu a elaboração de uma norma. É justamente por falta de uma regulamentação que determina quais são os órgãos fiscalizadores e as penalidades para os comerciantes que forem flagrados descumprindo a decisão que o produto continua sendo vendido. Ele é facilmente encontrado no comércio de Três Lagoas. Com uma câmera escondida, a nossa equipe foi a este estabelecimento e veja. Olá, bom dia, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você é bem de cigarros eletrônicos? Não, só estou tendo descartado. Pode. Qual que é a diferença? Acabou o tanto de puxada, joga fora. Dura muito? Uma noite? Então, esses 600, tem o Black Sheep 600 Puff, esse aqui, uma marca que vende muito, e tem esse da Zoma, aqui também é a Zoma, só que tem 1800 Puff, 1800 puxada. Ah, tá. Dura mais? É, e esses 600? Dura mais, esses 600. São importados? A Zoma, ela não é brasileira. O Black Sheep você não pegou, mas eu acredito que seja também. É, pelo nome. E qual que é o valor? Vai ser mais caro, né? 60 e 20. 60 e 20? 60 e 20. Ah, essa que está mais em conta. Entendi. Tá, eu vou ver direitinho, porque não é só pra gente, precisava de mais quantidade, você só tem esses. É, os últimos. Vixe! Tá, eu vou ver. Isso é porque acho que agora também, se for porrubido, acho que eu não lembro. Ah, é por aí mesmo? Agora tá. E neste outro. Cigarros eletrônicos? Sim, sim. Não, 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 não. Vídeo? Tô. Você vai achar só o que for? Ah, não tá. Não, não, não. É caro? Depende, né? Tem gente que for cobrar um margem maior. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. É bem, de tipo, tranquilo. Não, não. Cigarros? Tem gente que fala que vou em mim. Não, então. Eu trago assim. Um empomento, outro. Mas eu não vendo aqui na hora. Ah, eu preciso também dar contigo. Não. Eu vendo assim. Quando eu viajo, eu me encomendo, eu venho para o lugar, mas é difícil eu ver. Ah. De volta e entrega, porque é igual a centena de trabalho. A reportagem questionou o PROCON e a Vigilância Sanitária sobre este tipo de denúncia. Os órgãos informaram que não há registro de denúncia e nem de apreensão, já que a prática não é regulamentada, apesar de proibida. A verdade é que tanto o cigarro convencional quanto o cigarro eletrônico faz mal para a sua saúde, tá certo? Bom, você pode participar aqui comigo, dando a sua opinião. E você, o que você acha? Faz mal, não faz mal? Deve proibir ou não? O que a Anvisa está esperando ainda para regulamentar? Enquanto isso, o comércio de cigarro, inclusive o cigarro do Paraguai, está sendo vendido normalmente, fala que é proibido, mas se você vai aí nas bancas, você encontra cigarro do Paraguai também, normalmente. Você pode participar comigo, mandando a sua mensagem no WhatsApp 992344539. Ô diretor, coloca pra mim aí, diretor, novamente, aquilo aqui, ó, promoção Pix Verde Amarelo, porque eu disse no início do programa que você poderia participar mandando a mensagem que eu vou te enviar o link, a senha do TVC RKM Máquinas. Mas você também pode participar dessa promoção comprando nas lojas participantes, são as empresas parceiras, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Postos BRNK e Paraty, Trilhas da Amazônia, Toareg Seguros, Autoeste Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Autopeça Mercenova, Refrigás Refrigeração, Campos Imobiliária, Lojas Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, promoção Pix Verde e Amarelo, mais um golaço de promoção do grupo RCN. Manda sua mensagem. Ah, vamos fazer a foto aí, ô Nakamura? Prepara, já tô sozinha aqui mesmo, a dona Mari tá de férias, mas eu quero a sua participação. Então saque o seu celular, porque é no 3, no 2, no 1, valendo! Pronto, manda sua mensagem pra nós aí, eu quero responder você no link da promoção. Ó, no próximo bloco, previsão do tempo, hein? Choveu? Tá chovendo aí? Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%! Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99! Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99! Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99! E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões! Liquidação de aniversário da Giga! Giga, a gigante do celular! No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Adalbertão, essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo ao vento. Cabelo ao vento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital do Amor de Iquibu Grande comprando o MSCAP e cedendo direitos de resgate. Desenrola, abre, compra de montinho. Desenrola, abre, compra de montinho. Compre já o seu MSCAP por apenas R$ 10,00. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No super giro, 20 prêmios de R$ 1.000. E no quarto sorteio, uma Toro Zero Kilômetro. MSCAP ajude e concorra. De volta com o TVC agora desta quarta-feira. Olha a imagem externa da Avenida Rosário Congro. Neste momento, os termômetros marcando 25 graus. Para você que está nos acompanhando pela Cultura FM, é uma imagem de chuva, meus amigos. Chovendo amanhã toda aqui em Três Lagos. Tem hora que dá uma amenizada, depois ela volta numa chuva fraca, moderada. Graças a Deus, não veio aquela tempestade conforme estava emitindo o alerta ontem, né? Mas ainda bem que veio a chuva desde os primeiros horários, desde as primeiras horas desta quarta-feira. Chove aqui em Três Lagos. Melhorou e muito, né? O ar para respirar, a umidade relativa do ar acabou com aquela poeira. Ô coisa boa! Bom, vamos saber então como é que fica a previsão do tempo para Três Lagos. E é claro, para as principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul Em água clara, a mínima é de 20 graus e a máxima de 34 graus. Em água clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. E amanhã de quarta-feira começou com chuva, como eu já havia dito, né? E vai até a noite. E Três Lagos, de acordo com as informações do Semadem, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta dos Desastres Naturais, até as 8 horas da manhã, havia chovido 0,8 milímetros aqui em Três Lagos. Eu quero chamar a sua atenção, é justamente por isso aqui. Dá uma olhada, isso aqui que é a massa de ar frio que está sob Mato Grosso do Sul e faz aí derrubar as temperaturas a partir de hoje à noite. Então a massa de ar, ela avança por toda a costa leste, derrubando as temperaturas. Amanhã, a previsão de mínima, né? Para logo amanhã cedo, 17 graus e a máxima não passa dos 26 graus. Agora, na sexta-feira, é meu amigo, pode preparar o cobertor, o casaco, porque a mínima para sexta-feira será de 9 graus. E no sábado, repete novamente, e a máxima não passa dos 21 graus. Essa imagem é bonita, hein, diretor? Mapa aí dessa massa de ar frio passando por Mato Grosso do Sul, trazendo chuva, ventou bastante, inclusive ontem lá na capital, causando bastante estrago. Bom, e se o diretor falou de tempo e temperatura, vamos até Paranaíba, porque lá tem alerta de temporal. O Alex Santos tem as informações. E após se manter estável desde a semana passada, o tempo voltou a mudar aqui em Paranaíba na terça-feira, com registro de ventos fracos pela manhã e apenas chuviscos no período da noite. E essa mudança brusca no tempo aqui em Paranaíba tem reação com o avanço de uma frente fria de fraca intensidade, aliado ao fluxo de umidade vindo da Amazônia e um sistema de baixa pressão no Paraguai. Esse fator meteorológico indica chuvas de intensidade moderada, localmente forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em Mato Grosso do Sul. As temperaturas começam a cair a partir desta quinta-feira e as máximas podem atingir os 35 graus nesta quarta-feira. Em Paranaíba, a gente já pode perceber essa mudança no tempo e também na temperatura. Nesta quarta-feira, o céu amanheceu nublado e com temperatura amena. Segundo o Inete, a temperatura segue com tendência de queda, podendo chegar aos 20 graus nesta quarta-feira. Ao longo desta semana também, o céu deve permanecer fechado, com ventos fracos e possibilidades de chuva isolada e cerca de 80% de probabilidade. Além disso, o Inete publicou um alerta de chuva entre 20 e 30 milímetros ou até 50 milímetros por dia nesta quarta-feira aqui em Paranaíba, acompanhado também de ventos intensos que podem chegar até 60 quilômetros por hora e também queda de granizo. O aviso se estende aí ao longo desta quarta-feira. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela informação. O quarto encontro do calendário de eventos do Grupo RCN de Comunicação em Campo Grande aconteceu na noite de terça-feira no Aliançados Arena com a Lúcia Aracemive. Confira. O quarto encontro do calendário de eventos do Grupo RCN de Comunicação em Campo Grande foi realizado nesta terça-feira no Aliançados Arena com o Lúcia Aracemive. A engenheira, com mestrado em comportamento do consumidor, sócio-fundadora e CEO da DNA de vendas, trouxe ensinamentos para o desenvolvimento estratégico de empresários e empresas, desde as pequenas até as de grande porte. Segundo a profissional, a grande sacada para a virada do setor de vendas de uma empresa passa pelo entendimento do processo executado pela gestão, tecnologia e pessoas. Durante a palestra, Lúcia Aracemive deu dicas para a conversão dos pontos de vendas, falou sobre o uso da tecnologia, como executar mudanças de paradigmas e, principalmente, como vencer os obstáculos atuais e futuros no setor das vendas. Isso mesmo, Isa! O empresário Roberto Recchi é um deles, fã de carteirinha dos eventos. do grupo RCN desde 2019. Desta vez, veio acompanhado de 20 colaboradores da empresa dele. A gente fica feliz, porque é uma oportunidade da CBN em ação, de dar ao empresariado, à população de Campo Grande, opções, oportunidades de a gente ficar mais próximo do conhecimento. Eu estive no Fórum de Economia também, estamos aqui hoje. Não conhecia a Lúcia, a partir do momento que me foi colocado a opção de vocês trazerem ela aqui, eu fui saber quem é ela, foi para o YouTube, para o podcast, achei fantástico. Tanto que eu motivei a galera, passei os podcasts dela e a gente entende isso como uma oportunidade de a gente desenvolver o nosso talento, a gente buscar novos conhecimentos, novas técnicas. A Estela Mares Estefanello é empreendedora e se identificou com a palestra logo no começo, quando ouviu a Lúcia Harasemi falar sobre a paixão por vendas. Ela fala de abordar a pessoa com entusiasmo, e é isso que a gente propõe no nosso espaço, que a pessoa está lá, não é pelo preço, isso não conta, está lá para de fato a gente estar à disposição da nossa cliente. Ela, para nós, sempre tratá-la do melhor, como se ela fosse uma visita, sempre aguardando ela, como se a gente estivesse esperando uma visitinha no nosso espaço. Juliano Estal Soares é coordenador de treinamento, e segundo ele, a mentoria caiu como uma luva e casa perfeitamente com a realidade na empresa. Eu consegui hoje ver que a gente está dentro mesmo do mercado e encaixou como uma luva tudo aquilo que a gente já tem como base, e claro que abriu muitas fronteiras, e falando muito de conversão, falando muito da parte de atendimento, entender o nosso cliente, conhecimento, então achei sucesso, foi sensacional essa super palestra. Já a supervisora de vendas, Cristiane Carvalho dos Santos, saiu da palestra encantada com tudo o que aprendeu. Valeu muito a pena, passou o tempo que a gente não percebeu, não sentiu, então assim, indico e recomendo já a segunda palestra que eu venho do circuito, e saio novamente daqui encantada. O público assistiu a palestra de Lúcia Harasembe com muito entusiasmo, do começo ao fim, 750 pessoas estiveram presentes no espaço Aliançados Arena para prestigiar o evento realizado com a ajuda de vários parceiros. Não é mesmo, Bruno Nascimento? Muito obrigada. Muito bom. Obrigado. 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 Ami, só não mandou o nome. Tirou a foto do Israel meio que dormindo. Mas obrigado pelo carinho. Ó, um beijo pra você. Manda o nome do bairro também, tá bom? O próximo é a foto do Ribamar lá no trabalho dele. Olha, rapaz, que gostoso que tá o clima hoje, hein? Ah, chuvinha. Ah, coisa boa, hein? Já tá em casa? Já tá de boa já? Que bom e que bacana. Esse aí, meu amigo, o Marcelo. Grande Marcelo do Vila Nova, obrigado sempre pelo carinho, viu Marcelo, show de bola. Quem tá aqui comigo? É então, ó rapaz, fiquei chique nessa foto, deixa eu ver, quem que mandou essa foto pra mim? Oi? A Bárbara, obrigado diretor, a Bárbara mandou, gostei da foto hein, rapaz, parece aquele menino que trabalha na televisão. Tem mais diretor ou não? Vamos já pro intervalo. Tomamos pro intervalo então, porque daqui a pouco tem mais informação, hoje tem RCN em ação aqui em Três Lagos, dá tempo de você participar da palestra do consultor financeiro Teco Medina, então eu volto já. A festa do folclore de Três Lagoas voltou como o melhor da nossa cultura. Shows com Almir Sater, Rio Negro e Solimões, Daniel, Henrique e Diego, além de shows locais e regionais. A festa do folclore é nossa e a entrada é franca, de 18 a 21 de agosto, no Galpão da Nobe. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Fecha Mestodimo. Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366 por 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Zepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo. Só até sábado. O Dalbertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda, acorda onde? Acorda, Mirandinha. Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores à pronta entrega a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mop esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. De volta com o TVC Agora desta quarta-feira. Para você que está nos acompanhando pela Cultura FM, nós estamos com imagens externas. Na manhã de hoje, quando foram realizados da Avenida Antônio Trajano, estava chovendo, né? Como eu disse, tempo fechado, nublado. Horas, aquela garoa fraca. De repente, uma chuva moderada. E os termômetros na casa dos 25 graus. Já falamos, inclusive, aí da previsão do tempo para hoje. Vai continuar o dia todo. Desse jeito aí que vocês estão acompanhando pelo televisor. Fechado, horas com chuva moderada, horas garoando, a noite também. E aí, a partir de amanhã, temperaturas em declínio. Que coisa, hein? Vem frio por aí. Olha só, pessoal. Conjuntos semafóricos foram instalados nos cruzamentos da Avenida Clodoaldo Garcia, com a Filinto Miller e também da Rosário Congro e a Custódio Andrius. Devido à abertura de vias na região da Esplanada da NOB, no centro de Três Lagoas, houve a necessidade da instalação de conjuntos semafóricos nos cruzamentos das Avenidas Clodoaldo Garcia, Filinto Miller, Rosário Congro e Custódio Andrius. Nós estávamos esperando a obra terminar para poder instalar. Já estava licitado esse equipamento. A gente sabe que esse aqui é um local de grande movimento, que interliga praticamente a cidade, dado a lado, é o coração da cidade. Então, nós estávamos esperando para poder implantar esse semáforo aqui. Vai ser um semáforo assim que vai ter uma programação bem complexa para conseguir atingir todas essas mãos que chegam aqui. São vários sentidos de fluxo que nós temos. Então, é um semáforo bem complexo. O diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, explica que devido à quantidade de semáforos no cruzamento, será feita uma programação para criar uma sincronização para evitar congestionamento nas avenidas. A ideia é que o trânsito tenha boa fluidez, mesmo com a instalação dos aparelhos. Aqui nós vamos estar com três controladores, tá? E vamos estar trabalhando com... Pegando esse aqui, que vai trabalhar junto com o outro, que tem na Paranaíba, com a Filinto Miller, serão 12 fases que vão ter o semáforo. Mas vão trabalhar em conjunto. Hora abre um, abre mais dois, três ao mesmo tempo. Então, é uma programação bem complexa. E eles vão estar todos interligados para tentar manter sempre a programação. A ideia é onda verde, então? Nesse pedaço aqui, sim. A nossa ideia é que não congestione, tá? Mas os primeiros dias eu peço um pouco a compreensão, porque a gente não sabe também como vai ser a dinâmica, porque foi aberto novos movimentos que não existiam. Igual a pessoa poder vir na Rosário Congro e passar para acessar a Aparício, sem ter que dar a volta lá no semáforo da Paranaíba. Mesma coisa para quem quer ir na Clodoaldo Garcia, vai poder entrar direto ou entrando antes. Então, são novos movimentos. Então, os primeiros dias vão fazer acertos, ajustes nos tempos para tentar que não congestione. Inicialmente, foi estudada a possibilidade da construção de uma rotatória alongada neste local. Mas, devido à complexidade desses cruzamentos, o Departamento Municipal de Trânsito entendeu que o ideal seria a instalação dos conjuntos semafóricos. É um cruzamento longo. Se a gente pegar, como eu disse, desde a Paranaíba até na Custódia Andrés, tem quase 200 metros. Seria uma rotatória muito longa. E a gente queria evitar esse transtorno que era o grande problema que a gente tinha aqui, que as pessoas na Rosário, que passei a estar a Clodoaldo Garcia, tinham que ir até na Paranaíba. E a rotatória, basicamente, aconteceria isso. E, com certeza, uma rotatória teria que ser semaforizada também. Então, nós já partimos direto com a solução semaforizada. Atenção, então, você que todos os dias passa por este cruzamento. Difícil quem não passa nesse cruzamento, não é mesmo? Olha só, o Campus de Três Lagos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul realiza até sexta-feira dessa semana a Semana de Desenvolvimento Profissional. O evento é uma oportunidade para que os participantes possam conhecer um pouco mais sobre as tendências do mercado profissional enquanto ainda estão na universidade. A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul de Três Lagos está realizando nesta semana a Semana de Desenvolvimento Profissional. Uma série de eventos presenciais, online e no modelo híbrido com foco no mercado de trabalho e nesses universitários aqui do campus. Eu vou conversar com o professor e também coordenador do curso de Ciências Biológicas aqui do campus, o professor Luiz Repp. Professor, obrigada por falar conosco. Qual é o objetivo desse evento? Bom, é um prazer estar divulgando aqui as nossas ações. Então, a Semana de Desenvolvimento Profissional promovida pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul ela nasceu como uma ação para atendimento e para a conexão da universidade com os nossos egressos, mas com o passar do tempo isso é impossível, né, de se desprender dos nossos acadêmicos. Então, a semana, ela acabou que tomou uma proporção onde a gente atende anualmente, durante essa semana, os nossos egressos, os nossos acadêmicos e a comunidade em geral. Bom, então não é um evento limitado aos universitários? Não, não. A comunidade pode participar, as inscrições são gratuitas, existem atividades que ocorrem presencialmente no campus, algumas são transmitidas pela TV ou FMS e outras ainda em formato híbrido, né, com a plateia e o palestrante fazendo uma transmissão online. Então, existem várias opções de participação e de acompanhamento dessas informações. E é uma semana que vai até a sexta-feira, dia 19. O que ainda tem no cronograma? Quais outras atividades? Então, a semana, ela é uma atividade institucional, ela está acontecendo em todas as unidades da UFMS, então, Campo Grande, todas as unidades do interior. São atividades que começaram ontem pela manhã, vão até sexta-feira à noite. Professor, é um evento que o acadêmico e até mesmo quem já se formou consegue ter aí um panorama do que o mercado de trabalho espera desse universitário. E o universitário consegue ter esse feeling e entender o que o mercado espera dele daqui a alguns anos? Então, a nossa programação tem esse intuito, né? O nosso objetivo é esse. Tanto que a maioria dos palestrantes que nós convidamos são egressos da universidade, atuando nas mais variadas áreas dos cursos que nós oferecemos. E eles têm focado muito em questões sobre conhecimento, sobre comportamento, sobre relações, né? Então, eles têm passado para os nossos acadêmicos e para os egressos que estão participando informações muito preciosas, assim, de como a gente pode se deparar com esse mercado de trabalho que é extremamente concorrido, né? Tem muita gente boa no mercado. Então, a gente precisa se capacitar cada vez mais, melhorar, se potencializar. Então, aquilo que a gente já faz bem, fazer melhor. Aquilo que a gente não faz tão bem, melhorar, né? Para a gente entrar com mais segurança e ter muito sucesso nessa empreitada. Hoje de manhã, numa atividade promovida pelo curso de ciências biológicas, o profissional, né? O biólogo que fez a conversa com os nossos alunos, ele abriu uma série de possibilidades do mercado ambiental, que é uma coisa que está muito fervilhante hoje com questões de carbono zero, sustentabilidade, agenda 2030, os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, as empresas, elas estão começando a buscar esse lado de relação mais próxima com a natureza, né? Não só na questão de oferta de mercado, mas também o cliente está procurando esse comprometimento de todos com as questões ambientais. Professor, para encerrar, quem tiver interesse em acompanhar alguma dessas palestras, deve se inscrever de que forma? No site da universidade. Tá certo, professor. Eu agradeço pelas suas informações e quero reforçar o convite para o pessoal de casa que tenha ficado curioso, que tenha tido aí o interesse em acompanhar essa semana. É só acessar o portal cedep.ufms.br. Por lá você consegue também ver o cronograma de toda a programação. Lembrando que a semana encerra na sexta-feira, dia 19 de agosto. Obrigado, Tati Simon, pela informação. Gente, é hoje. Hoje, às 19h, no Espaço Papilon, a palestra com o consultor Teco Medina, ele que é palestrante, apresentador da Rádio CBN e presença frequente em programas de TV e grandes podcasts relacionados à economia. Então, se você quer entender melhor tudo sobre a economia, hoje é o dia. E ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição pelo nosso portal ou, se preferir, melhor ainda, passar a comprar uma fralda geriátrica no tamanho G, passa aqui no grupo RCN e faça a sua doação e pega aí o seu convite. Gente, é importante participar, porque é um conhecimento e conhecimento nunca é demais. Foi um sucesso a primeira edição e eu tenho certeza que a segunda edição também será um sucesso. A palestra começa pontualmente às 7h da noite, então, chegue cedo, você que já garantiu o seu convite, para evitar filas e garantir, é claro, o melhor lugar. Tá certo? Bom, o grupo RCN de comunicação traz aí mais esse evento, né, esse conhecimento, o maior ciclo de palestras corporativas do Estado. Tá bom? Bom, então, temos encontro marcado, terminando aqui, hoje, às 19h, no Grupo Papilon. Realização, Grupo RCN, juntos a gente faz a diferença. Melhorar o agendamento de consultas médicas com especialistas foi uma das indicações durante a sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores. A sessão foi apresentada pelo vereador Britão do Povão, que usou a tribuna do Legislativo para cobrar melhorias na forma de agendamento médico em Três Lagoas. A pessoa vai marcar uma consulta, ela tem que passar pelo postinho, procura o especialista, se ela tem um problema de coração, se ela tem um problema oftalmo, que ela vai procurar o especialista, que é no SEM. Então, já aconteceu umas duas ou três vezes, as pessoas me procuraram. Então, cheguei, procurei a secretária, e a gente vai tomar uma solução para estar resolvendo esse problema, que é, você chega, você não tem uma orientação, você volta, chega no especialista, o especialista, a pessoa fala, vai para o SEM, chega lá, a pessoa nos procura, falando que não sabe que dia que é a consulta dela, que eles vão ligar para ela. Mas ela não sabe que dia que ela está agendada. Então, às vezes, a gente até perde um pouquinho o controle, se excede um pouquinho as palavras, mas é que está faltando informação à população. Então, a gente está tomando essa providência, nós, junto com a secretária, que sempre nos atende. Britão ressalta que o paciente precisa sair do Centro de Especialidades Médicas, já sabendo quando está agendada a consulta. É como se diz, ele atende no postinho, o médico pede um encaminhamento para o SEM, só que quando chega no SEM, ele não marca a consulta, fala, espera que a gente vai te avisar, para marcar a consulta ainda. Então, a pessoa sai de lá e me procura, não sei que dia que eu vou voltar. Aí, ela tem que esperar que a pessoa que está ali na recepção, o responsável, vai ligar para ela, para ela voltar, para marcar ainda a consulta. Então, eu acho que quando vem para o SEM, é só uma ideia que a gente vai estudar, e a possibilidade está mudando isso. Quando ela chegar no SEM, para ser atendida ali, ela já tem que ir embora para casa, sabendo que a consulta dela é daqui dois meses, dez meses, e assim por diante. É essa a reclamação sobre a consulta, a marcação da consulta do SUS. Tá certo. Olha só, pessoal, a Prefeitura de Três Lagoas, por meio do setor de endemias, começou o trabalho do projeto Em Colera Cão. Os agentes estão visitando os bairros e atendendo as residências que possuem cachorros. Começou nesta terça-feira, e segue até o dia 19 de agosto, o projeto Em Colera Cão, em Três Lagoas. A ação que está acontecendo nos bairros Santa Luzia, Vila Alegre e Santa Rita, integra um estudo que irá avaliar a efetividade das coleiras impregnadas com deltametrina no combate à leishmaniose canina. De acordo com Mariane Dias, agente de endemias de Três Lagoas, os bairros que serão atendidos pela equipe da Prefeitura, foram selecionados devido ao alto índice da doença em humanos. O Em Colera Cão, ele é um projeto subsidiado pelo Ministério da Saúde, então a gente recebeu coleira para três bairros inicialmente, foram selecionados três bairros que têm maior incidência de casos de leishmaniose humano aqui em Três Lagoas. Então a gente vai atender o bairro Santa Júlia, Vila Alegre, que é o bairro que a gente está hoje, e o Santa Rita. O projeto visa estudar a eficiência da coleira impermeada com deltametrina, que repele o mosquito da leishmaniose. Então o cão, que é o principal reservatório hoje da doença, estando protegido, também vai diminuir o que a gente espera, os casos de leishmaniose humana aqui na cidade. O projeto tem duração de quatro anos e as visitas acontecem de seis em seis meses. O acompanhamento é feito pelos agentes de zoonoses que coletam o sangue dos animais e encaminham para exame. Segundo a Ocides Divino, coordenador do setor de endemias e controle de vetores, um dos maiores problemas encontrados pelos agentes nas visitas estão sendo as casas fechadas. Mas, mesmo assim, eles já conseguiram realizar o encolheramento até o momento de 52 animais. Começamos pelo bairro Santa Júlia, no primeiro momento, na parte da manhã, principalmente, muitas casas fechadas, conseguimos encolherar 52 animais e hoje estamos voltando para fazer esse rescaldo, para fazer as casas fechadas, para tentar encolherar todos os animais desse bairro. e já iniciamos no bairro Vila Alegre hoje pela manhã. Esse trabalho é aquele trabalho que nós estamos colocando as coleiras impregnadas com delta metrina para controle da leishmaniose visceral. O seu Joel foi um dos moradores que teve a sua casa visitada pelos agentes e fez questão de demonstrar à nossa equipe o carinho e a preocupação que tem com a sua cachorrinha de estimação, a pastor belga Lesse, que é a xodó da família. É importante porque se cuida dos animais, está cuidando da gente também, entendeu? Porque a cooperação se um bicho desse pega uma doença, ele pode transmitir para a gente e é complicado a situação. E é um animalzinho de estimação que pega preço, né? É um animalzinho de estimação, não tem animal de estimação melhor que um cachorro de amoroso, né? Você pode ver, tem animal mais amoroso do que um cachorro? Não tem. É isso mesmo, tem que cuidar do cão, né? Não adianta ter o cachorrinho e abandonar. E principalmente a leishmaniose que não há cura. Existe o tratamento, mas depois que o cão é infectado, infelizmente, não há cura. Se para o tratamento, aí tem que levar um animalzinho à eutanase. Então, cuide. Agora, gente, assim como o mosquito da dengue que gosta de uma água parada, o mosquito flebótomo adora um quintal sujo. Então, se você não quer sacrificar o seu animalzinho, limpe o quintal e aí você está evitando o mosquito da palha que é o transmissor da leishmaniose, tá certo? No próximo bloco temos a Casa é Sua! ETC agora! Fecha Mestodimo! Confira as melhores ofertas. Piso 57 por 57 a partir de R$ 27,90. Vitro em alumínio branco R$ 329,90. Telha Brasilite 6mm R$ 366 por 1,10 R$ 104,90. Tinta Quintone Fosco R$ 169,90. Bacinho Zepa Zip com caixa R$ 379,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Fecha Mestodimo! Só até sábado! Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo o direito de resgate. Desenrola, abre, compra a Dima, Tinho. Desenrola, abre, compra a Dima, Tinho. Compre já o seu MSCAP por apenas R$ 10,00. No primeiro e segundo sorteio, os R$ 10.000 em cada. No terceiro, uma moto Honda CG. No Supergiro, 20 prêmios de mil. E no quarto, sorteio Matouro, zero quilômetro. MSCAP, ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. Giga, a gigante do celular. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Se ele te agride saiba que isso é violência física. Se ele te humilha isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. De volta com o TVC desta quarta-feira fui dar uma olhadinha aqui na janela dos estúdios do TVC agora para ver como é que o tempo está lá. Está chovendo minha amiga. Ah coisa boa e coisa boa com esse tempinho agradável. a casa é sua. Vamos falar é desse lado. Ah eu nunca sei. Aqui. Aqui. Esses são tantos painéis. Está aqui. Está aqui. Calma. Tudo bem? Coordenação não é meu forte. Boa tarde. Tudo jóia. Boa tarde para você também. Hoje. Não sou? Não. Então vamos boa tarde. É boa tarde para o pessoal de casa que já está Boa tarde para você que está acompanhando a reprise já trabalhou já está de boa no sofá coisa boa é até feio falar bom dia a pessoa está ali cinco da tarde vendo a reprise mas está bom mas estamos ao vivo aqui em casa hoje em casa não hoje a gente vai trabalhar amigos tem cobertura de evento RCN em ação chega o couro olha já está na minha cabeça é grande o HD mas está lotado mas depois do evento se você quiser pagar aquele caldo para as amizades demorou estou dentro dona Fernanda prepara então bom contato vamos então casa é sua é contigo roda a vinheta quem é que ainda não assistiu ao filme Homem-Aranha sem volta pra casa um sucesso no cinema que foi estrelado pelo jovem ator britânico Tom Holland bom estou falando dele tanto do filme quanto do ator mas o assunto não é sobre cinema e sim sobre saúde mental mas Tati Simon o que isso tem a ver com o artista tudo o ator decidiu dar um tempo aí das redes sociais porque segundo ele ele estava se sentindo pressionado e cobrado demais tendo a sua saúde mental afetada entenda melhor na nossa receitagem telona dos cinemas ele é corajoso destemido o super herói Homem-Aranha interpretado pelo ator Tom Holland que na vida real é tão humano e sensível quanto os fãs dos personagens da Marvel o ator de 26 anos é o mais recente jovem artista a discutir publicamente como plataformas como o Twitter e Instagram podem ter efeitos nocivos seguindo os passos de outros artistas como a cantora e atriz americana Selena Gomez em um vídeo postado no Instagram o ator falou sobre os efeitos prejudiciais para a saúde mental que as redes sociais podem ocasionar o jovem ator afirmou que abre aspas acho o Instagram e o Twitter super estimulantes opressores e seguiu dizendo abre aspas me pego preso em uma espiral quando leio coisas sobre mim online e no final das contas é muito prejudicial para o meu estado de saúde mental decidi então dar um passo atrás e deletar o aplicativo fecha aspas segundo a psicóloga Caroline Ferraz cada vez mais os internautas estão sendo invasivos com uma falsa coragem para criticar ou comentar sobre o outro nas redes sociais cada vez mais nós podemos perceber que as pessoas estão tomando coragem de falar coisas que elas não falariam por exemplo cara a cara então o número de comentários invasivos indelicados que deixam a pessoa que está seja num vídeo seja numa foto desconfortável ela tem crescido muito e isso abala muito a autoestima independente de idade se na adolescência a gente vem falando que já é tão difícil em qualquer fase receber uma crítica para uma pessoa que às vezes tem uma autoestima mais fragilizada que às vezes está passando por um momento mais delicado isso pode vir como um peso como um gatilho muito grande e esses comentários eles têm como se fosse uma sinceridade que mascara a falta de educação então as pessoas estão deixando esse pensar no outro esse carinho e cuidado com o outro com as outras realidades e impondo a sua liberdade de expressão a qualquer preço e pondera quanto aos adolescentes os adolescentes eles podem sim ser mais vulneráveis às redes sociais às influências das redes sociais porque é na adolescência que nós formamos essa autoestima a forma como nos vemos ela principalmente é moldada durante a adolescência onde nós temos muito contato com as outras pessoas e hoje em dia não é apenas esse contato com as pessoas que estudam no mesmo local as pessoas da família mas nós estamos hiperconectados ao mundo inteiro então nós temos sim na adolescência muitas pessoas muitas realidades diferentes para servirem de comparação e isso pode sim influenciar na saúde mental e também na percepção pessoal que esse adolescente vai ter de si mesmo ficando mais vulneráveis às vezes à comparação a baixa autoestima um relatório sobre o assunto foi divulgado recentemente por estudiosos no Reino Unido e a pesquisa mostrou que a saúde mental o bem-estar e a autoestima dos adolescentes já estão sendo prejudicados pelo uso intensivo das redes sociais há alguns anos a estrela Selena Gomez observou que a rede social tem sido segundo ela terrível para a sua geração e fez um apelo às pessoas que estabeleçam limites de tempo para suas atividades online e não somente outros artistas internacionais como Ed Sheeran Camila Cabello Demi Lovato também se retiraram das redes sociais por determinados períodos de tempo para a psicóloga é fundamental ver figuras como Tom Holland dispostas a falar sobre a saúde mental em meio às redes sociais acredito que esse posicionamento de muitos artistas hoje como do Tom Holland ele tem feito sim muito bem a muitas pessoas porque muitas vezes a gente precisa dar um pause parar de olhar tanto para o outro para as redes sociais para fora de nós e voltar um pouquinho para dentro para entender quem nós somos o nosso valor e o nosso valor ele não pode ser comparado o tempo todo e isso muitas vezes acontece na rede social estamos sempre comparando realidades muito diferentes da nossa como se fosse uma pressão para seguirmos um padrão e blindar-se contra os haters e manter a saúde mental sempre equilibrada é uma tarefa quase impossível então o que podemos fazer é aprender a distinguir essa influência como uma influência boa construtiva e aprender a identificar as que não são as que geram sensação de comparação de inadequação e aprender a retirar tudo isso fazer um filtro de quem nós seguimos viu só mocinho cuidado com o que você está ali teclando para quem você conhece para quem você não conhece porque você pode ferir o outro internauta aqui mesmo nós já passamos aqui pelo crivo do sindicato do ódio você tocou no assunto política e se você falar de um candidato ou falar de outro meu Deus rapidamente o Facebook se alastra de mensagens carinhosas contra esse jornalista o bicho pega nossa senhora mas olha vou te falar tem que ter cabeça para aguentar essas redes sociais em algum momento você saiu falou não chega vou dar um tempo dá vontade dá vontade para mim não dá principalmente o Facebook onde é muita conversa fiada nossa senhora mas enfim tem que ter cabeça e saber que ali é uma rede social e saber o que realmente vai postar exatamente obrigado por nada beijo para você te vejo mais tarde lá no Papilom no RCN em ação tá certo sempre ali beijo para o pessoal de casa até amanhã valeu Tati tchau bom vamos com a sua participação tem participação sua aqui no TVC agora sim senhor queridão coloca aqui diretor para nós esse daqui é a Sofia grande Sofia no colo do vozão curtindo esta manhã chuvosa aqui em Três Lagoas este aqui sou eu Israel Espíndola não mandou o nome também aqui para nós mas obrigado pelo carinho por estar aí nos acompanhando essa daqui eu até salvei o nome dela porque foi uma foto retroativa que ela mandou para nós e eu fiz questão aí de salvar aqui oi é a dona Maria muito obrigado e aquela foto anterior foi a Marta e o João e a Sofia esse diretor obrigado Maria ó um beijo para você obrigado pelo carinho por sempre estar participando pode mandar foto a selfie manda a foto da família manda recado para o cunhado faz o que você bem entender porque este programa é nosso ó chegou a hora hein apareceu isso aqui no meu visor é que chegou a hora de sabermos quem será mais um pré sorteado ou mais uma pré sorteada para a promoção que está pagando 500 reais para você ouvinte ou você telespectador também paga 500 reais para você que compra nas lojas participantes e para o vendedor 200 reais total 1.200 reais toda sexta-feira coloca o computador para processar na canura bom vamos saber quem é o mais pré sorteado desta quarta-feira é a Emídia Martins Bertoldo lá do Jardim Carandá Oi Emídia parabéns hein sexta-feira fica ligada que você pode ganhar 500 reais pré sorteio isso a gente seleciona as pessoas que virão para a final na sexta-feira e podem aí ganhar 500 reais ó no próximo bloco vamos falar da Beer Run uma corrida que acontece aqui em Três Lagos é bem vindo aí o RCN Sports A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia dentística estética endodontia implantodontia harmonização facial raio-x panorâmico para implante cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora aqui em Três Lagoas temos duas unidades uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594 no pronto atendimento de convênios hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região fecha a Mestre Odimo confira as melhores ofertas porcelanato 82 por 82 esmaltado, polido e retificado R$ 99,90 porta branca laminada R$ 379,90 impermeabilizante Veda City R$ 134,90 bacia Deca Quadra R$ 529,90 serra mármore Vonder R$ 379,90 comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo fecha Mestre Odimo só até sábado Você pode ajudar o Hospital do Amor de Campo Grande comprando o MS-CAP e cedendo direitos de resgate Desenrola Abre Compra de Montinho Desenrola Abre Compra de Montinho Compre já o seu MS-CAP por apenas R$ 10 No primeiro e segundo sorteio R$ 10.000 em cada No terceiro uma moto Honda CG No Super Tiro 20 prêmios de R$ 1.000 E no quarto sorteio Matouro Zero Kilômetro MS-CAP ajude e concorra Adalbertão Essa tinta aqui Essa mesmo Mirandinha Cabelos ao vento Cabelos ao vento Miranda Acorda onde? Acorda Mirandinha Tinta para piso Velo piso Lata 18 litros A partir de R$ 209,90 Textura e grafiato Caixa 20 quilos Várias cores A pronta entrega A partir de R$ 84,90 Casa das cores Casa com seu estilo Com seu jeito